Música Gente, como está a minha loja favorita agora na volta? Achei coisas lindas e maravilhosas Ai gente, vamos ver o preço de um deles aqui R$12,99 Deixa eu ver esse aqui que eu achei mais bonito R$12,99, tipo uma frente única Tem essa de trás aqui, mas olha a bunda como é que é, gigante R$8,99 Olha que lindinho esse aqui, R$16,99 Olha essas blusinhas aqui básicas, R$2,99 Bem bonitinhas Olha essas R$2,99, curtinha Olha esse vestidinho que lindo R$29,00 Esse aqui R$19,00 Esse aqui R$19,00 Mais lindinho que o outro Esse aqui eu adorei ele Pronto, R$19,00 Macacão Tem mais aqui Lindos Lindos R$24,99 Lindo também Tem preto Show Várias blusinhas bonitinhas R$4,99 R$3,99 Uns topzinhos R$3,99 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 Olha que bonitinho esse R$14,00 Esse aqui tá lindo também R$14,99 R$16,99 R$16,99 Lindo, olha Esse aqui R$14,99 Ai que amor esse Vamos ver R$14,99 Que amor Ai que lindo esse R$12,99 Esse aqui 12 também Esse aqui 9,99 Esse aqui de tecidinho 16,99 Esse aqui eu adorei 16,99 Um brusinha básico é o que não falta 3,99, 2,99 Esse aqui que estão na moda Olha os gores Vamos ver o quanto 7,99 Lindo esse Esse aqui 7,99 Esse aqui 7,99 também Olha essa açainha 19,99 Queria muito uma açainha assim Tem vários tamanhos Linda Olha que bonitinha essa brusinha 7,99 Que amor Muito fofinha Tem branquinha Também 7,99 Eu amo as camisetas aqui São muito legais Uns shortinho normalzinho também Vamos ver quantos 6,99 Um moletom 4,99 4,99 Ah não é um moletom É uma camisetinha Sabe Mas gracinha Olha que linda Essas Olha que linda São os camisetões Show 4,99 Olha que linda Tem várias cores Adorei essa aqui Tá com mais calçadinhas Eu amo aqueles moletons ali Eles estão bem baratinhas 9,99 Esse aqui 9,99 Também 9,99 Olha todos os moletons por 9,99 Mais ou menos As calças também Tem vários Olha que esse aqui 4,99 Tem vários bonitinhos Olha só Bem bonitinho Esse aqui Acho tão bonitinho Olha esses aqui Diferentes Assim Seriously Isso é legal Sabe o meu? É esse aqui Igual a esse 4,99 Eu comprei ele por 9 e pouco 4,99 As camisas Até as camisas 4 Até as camisas 4 Veja Essa é coleção antiga? Exato Porque eles não conseguiram vender Por causa do Do coronga Eles estão querendo se livrar logo Os blazers Os blazers ainda estão caros 14 aqueles ali Queriam blazers As malinhas Tudo 4,99 Imagina os blusãozinhos 4,99 Olha que amor Isso aqui Bonitinho Fururido Ele é 6 Tem casaquinhos As golinhas Todas baratinhas 1 euro as golas Claro né Agora Só pro Pro final do ano Os tênis 19 19 14 Os casacos 16 Esse aqui Bonito Esse aqui Mas é mais fininho 19 14 14 Esse daqui 14 19 19 Olha que bonito esse aqui Diferente Diferente Quanto é que tá 24 Esse aqui deve ser a coleção nova que eles não conseguiram botar Olha que lindo, eu adoro esse 24 Esse aqui também é diferente 24 Essas assim eu gosto Pretinha Olha esse aí É igual o branco só que o preto Legal Legal Gostei daquela ali Dessa aqui Gostei muito dessa Muito legal Decoro 29 Acho que é 29 Esse aqui também Essa aqui tá mais bonitinha Com essa detalhe na manga mais bonitinha Eu tinha uma bem parecida com essa lá no Brasil Porque eu usei ela tanto que estourei ela Aqui as coisas que o Que o Coisa usa O do Nine Nine Brooklyn Nine Nine Aqueles capuz Elas malinhas 9,99 Olha que lindo dessas Vamos ver os casacão 9,99 Esse aqui Vamos ver se é verdade Ai não tá com a etiqueta Mas acho que deve ser 9,99 Show 2,99 Esse aqui Hum? 2,99 Do Cachorino 4 Esse aqui cinza 4,99 Isso aqui ó Cinzinha assim Legal 3 3 As blusinha 2,99 4,99 Essas calças As meninas me perguntam quanto é que é Sutiãs essas coisas 4,99 Esse aqui 9,99 2,99 É Pra mim não segura nada É só o meu né Que segura Essa coisa é legal Essa cor aqui é legal pra pegar uma cor Tem detalhezinha É legal Nossa Essa cor com esses detalhes Não achei Mas eu não usaria Eu acho Pele cururido Cinzinha rosa Ó Esses aqui eu gosto que eles são mais confortáveis 6,99 É tipo os que eu tô usando agora aqui Mas Sem essas coisas São confortáveis e Dá uma segurada Não uma segurada suficiente pra fazer jump né Mas dá uma segurada Ó Essas calças que eu adoro Que eu tô usando uma agora por semana Porque elas são bem confortáveis 2,99 Eu tenho assim uma preta Tem uma com florzinha também As calças tipo montaria assim 19,99 Esse é o preço mais ou menos Isso aqui 19,99 também Ó isso aqui é bonito ó 19,99 Show Isso aqui também é bem legal Vamos ver 19,99 Essa aqui eu gosto também Todo esse preço Essa aqui eu tenho essas duas 16,99 Essas aqui 24,99 Quanto que eles têm 24,99 E as calças jeans Que é o preço normal sempre Nunca vi essas calças jeans em promoção Sempre 24,99 Sempre 24,99 Tem de todos os tipos Só que o mais gosto É esse tipo aqui Lola Aquela cintura super alta Vale a pena Ó essas calças diferentes Ó bem legais também 24,99 Essa daqui 34,99 Fechou Mas já tinha 29 29,99 29,99 29,99 29,99 Tchau 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 Tchau